E a gente mais uma vez começa a gente atualizando né aqui no Santa Catarina no ar o número de casos confirmados de coronavírus no estado quem vai dar as informações as primeiras informações do dia pra gente é a Fábio Pazza Fábio bom dia pra você agora são setecentos e tantos casos né atualiza por favor o número não só de casos mas também de mortes pra gente Muito bom dia Tati a todos que nos acompanham aqui no Santa Catarina no ar a gente sempre começa a nossa edição atualizando os dados pra covid-19 aqui em Santa Catarina com base nos boletins oficiais divulgados pelo governo do estado o boletim mais recente divulgado no final da tarde deste domingo então tem setecentos e setenta e seis casos confirmados pra covid-19 em Santa Catarina o número é seis por cento maior se comparado ao boletim do sábado também aumentou o número de mortes de vinte e um no sábado pra vinte e quatro neste domingo as novas vítimas são um homem de oitenta e dois anos de tubarão um homem de trinta e sete anos de uruçanga e uma mulher de sessenta e três anos de indaial hoje oitenta e um municípios catarinenses tem pelo menos um caso confirmado pra covid-19 município mais recente a entrar nessa lista é o de ituporanga essa coletiva do final de semana em que o governador do estado veio a público ele também falou sobre a reabertura de diversos serviços aqui em Santa Catarina tudo isso foi feito com base em muito diálogo em muita conversa entre secretaria de estado da fazenda secretaria de desenvolvimento econômico e também a secretaria da saúde depois de deliberar durante quase uma semana o governo optou portanto por abrir o comércio de rua retomar as atividades em hotéis e pousadas e manter as atividades em restaurantes com atendimento delivery e também pra retirada em balcão sem a presença de pessoas no interior desses estabelecimentos e sem a disposição de mesas e cadeiras pra que as pessoas permaneçam nesses locais obviamente que essa reabertura do comércio e também nos hotéis e pousadas precisa responder aí uma série de normas sanitárias pra segurança de quem trabalha e também pra quem vai usufruir desses serviços mas a quarentena em Santa Catarina apesar dessa flexibilização está mantida a gente vai ouvir agora o governador do estado Carlos Moisés sobre o que permanece fechado com dois prazos diferentes aqui no estado vamos acompanhar então ficam proibidas até 30 de abril o transporte coletivo municipal intermunicipal interestadual e também o transporte coletivo internacional também se mantém a proibição da abertura de shoppings shopping centers centros comerciais e galerias os similares até dia 30 de abril também e também a permanência das pessoas em bares, cafés, restaurantes e similares obviamente que a permissão para pegar o alimento por exemplo no balcão ou a sua bebida no balcão seja lá o que for que você vá consumir ela será regulamentada pelo centro de operações em emergências de saúde da Secretaria de Saúde do estado de Santa Catarina para que essa permissão no balcão seja regulamentada mas a permanência das pessoas ainda permanece, está proibida então nessas atividades até o dia 30 de abril já até o dia 31 de maio os eventos e as reuniões de qualquer natureza de caráter público ou privado estão proibidas também incluídas nesses eventos as excursões, os cursos presenciais, as missas e os cultos religiosos a concentração também fica proibida a concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo como parques, praças e praias. As aulas nas unidades da rede pública e privada de ensino também até 31 de maio ensino municipal, estadual e federal incluindo educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos ensino técnico, o ensino superior sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo o qual deve ser objeto de reposição oportunamente também suspensos o calendário de eventos esportivos organizados pela Fundação Catarinense de Esportes a FESPORT, bem como acesso público a eventos e competições da iniciativa privada também estão suspensos até dia 31 de maio as atividades em academias, cinemas, teatros, casas noturnas, shows e espetáculos também permanecem suspensas, proibidas nesse novo decreto então nós temos duas datas, referências, final do mês de abril e também o final do mês de maio são atividades distintas, um rol de atividades distintas que serão elencadas no decreto ao passo em que reabre alguns serviços o governo do estado destaca nas suas falas que esse não é um convite para que as pessoas retomem a sua rotina normal o comércio é reaberto, os hotéis são reabertos, as pousadas também há uma flexibilização nesses serviços mas as pessoas continuam sendo orientadas a só saírem de casa se realmente houver necessidade esse não é um convite à normalidade e nem significa que os números aqui em Santa Catarina estão aí numa situação de conforto em relação ao coronavírus o governo do estado também deu autorização aos municípios para que legislem interiormente dependendo da situação em cada local ou seja, os prefeitos têm autoridade para tornar as regras mais rígidas se assim entenderem se assim entenderem que há necessidade de mais rigidez nas regras é o que acontece em Florianópolis no próprio fim de semana o prefeito Jean Loureiro veio ao público para dizer que aqui em Florianópolis o comércio não vai reabrir os hotéis e as pousadas também não voltarão a atender os restaurantes continuam atendendo somente em delivery e com entrega na porta e não no balcão e também as locadoras de veículos que estavam funcionando na semana passada estão suspensas as atividades não podem mais acontecer para aquelas atividades que ainda estão liberadas é o caso de bancos é o caso de atividades de atendimento de saúde de escritórios, de lotéricas o prefeito também trouxe à tona regras mais rígidas para o funcionamento desses estabelecimentos é o que a gente vai ouvir agora O que nós vamos proibir e que restrições nós vamos trazer de alguns serviços que estão funcionando Primeiro quero a minha compreensão dos comerciantes em geral nós não temos condição nesse momento de liberar o próprio governador falou estou liberando mas os municípios que têm alta incidência de contaminados têm que fazer suas restrições Florianópolis é o que mais tem em Santa Catarina a mensagem foi direta para a nossa cidade eu não poderia mesmo sabendo das dificuldades fazer isso quem está numa galeria já está fechado porque o governador proíbe no shopping está fechado no centro comercial mas o comércio de maneira geral de rua tudo estaria liberado nós não podemos ter essa circulação mesmo com controle mas quero dizer que nós vamos construir um caminho junto com as entidades empresariais para talvez nesse período de uma semana construir critérios para abrir gradativamente com menor risco hotéis e pousadas um atrativo para o turista vir a Florianópolis nesse momento nós não temos condição nem hotéis nem pousadas estarão fechados em nossa cidade locadoras de veículos já estão funcionando há quase uma semana mas para que serve a locadora? para o turista que vem alugar o carro não tem lógica nós permitir essa abertura então quero me justificar com todos que abriram mas vão ter que fechar em Florianópolis os bares e restaurantes poderão fazer a entrega na porta do produto quem desejar vai ter um atendimento na porta e não dentro é chamado take out então você tem o delivery que é entrega em casa que pode ser feita o drive-thru que vai poder ser feito e o take out que o take out é entrega na porta mas não vai poder entrar dentro do restaurante e comprar dentro do balcão o serviço público na prefeitura nós temos um regramento que exige o teletrabalho para que isso ou home office como alguns chamam de nome em inglês com metas estabelecidas do que tem que fazer agora o que nós não queremos é ter 20, 30 mil servidores públicos circulando na cidade encontrando outras pessoas gerando uma aglomeração nos seus estabelecimentos então aqui nenhuma atividade que não for essencial da prefeitura de Florianópolis do governo do estado ou do governo federal poderão funcionar nos próximos sete dias lembrando que Florianópolis é a cidade catarinense com o maior número de casos são 177 confirmados até agora segunda-feira a tática começa com atividades sendo retomadas em praticamente todas as cidades catarinenses e aqui na capital a rotina que praticamente continua a mesma das últimas semanas sem flexibilização para esses serviços eu volto contigo no estúdio